Preste atenção nessa história. Uma pessoa foi presa por furtar mais de 10 mil reais de uma drogaria e ser preso em outra cidade aí. Segundo as informações, o suspeito foi encontrado pela polícia dormindo em um hotel. Ó! Ah, é duro, né? É duro. É robô! Vocês estão rindo? Roubou, mudou de cidade e falou, ah, vou dormir porque eu estou cansado, né? Não sabe que hora que ele acordou. Ai, meu Deus! A Gisele vai contar esse caso pra gente aqui. Nico, essa história é a seguinte. Este homem furtou 12 mil reais, aproximadamente, de uma drogaria no município de Inac e fugiu aqui pra Ipatinga. A polícia fez o rastreamento, conseguiu ver ali pelas imagens pra onde ele tinha fugido e o encontrou hospedado em um hotel no bairro Veneza, aqui em Ipatinga. Ele estaria descansando depois de fazer o uso desse dinheiro no shopping. Comprou várias roupas ali e depois foi pra o hotel. A sorte, Nico, é que ele gastou pouco. Olha só, com ele foi encontrada a quantia de 11 mil 237 reais, que é o dinheiro que foi furtado dessa drogaria no Inac. Com ele, a polícia encontrou as roupas que foram furtadas dos estabelecimentos, que foram compradas, perdão, com esse dinheiro do estabelecimento e também pinos de cocaína, que tudo indicava ali para a polícia que ele também fez o uso de drogas. Este homem confessou, não teve como negar essa participação, confessou ter furtado esse dinheiro lá na drogaria no Inac, que ele fez a compra e, antes disso, ele também chegou a se hospedar em um hotel no Inac. Ele disse que não é daqui da região, que é de Belo Horizonte. Inclusive, tem outros registros semelhantes a este lá na capital mineira. Viu, Nico? Volto com você. É, eu estava coiado, né, como dizem na gíria, né? É, 10 mil conto, vou gastar um pouquinho do dinheiro aqui no hotel, né? É, o sujeito é soberbo mesmo, né? Se tivesse sem dinheiro, teria dormido dentro do carro, né? É isso? Ah, eu ri para não chorar. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.